Música Agora e esse aqui, por que ele está aqui embaixo? É, geralmente esse sino aqui foi feito em 2006, como está aqui, foi dia 21 de abril, foi a benção desse sino. A sagração do sino foi feita aqui fora, ao lado da igreja. Ele recebeu o nome de São Francisco de Assis. Nós temos o brasão da Ordem Terceira ao lado, temos o brasão da prefeitura e da cidade. Mas ele veio com defeitinho, por isso que ele não está lá em cima. Acredito eu, justamente, que a gente tem conhecimento muito sobre sinos. Quando esse sino chegou aqui para nós, eu sou muito reparador, a gente é muito ligado a sinos. A primeira coisa que eu reparei nesse sino foi essa coroa do sino aqui, que é uma coroa. No meio do centro dessa coroa, que passa o eixo do sino, que vai até a parede do janelão, onde tem dois mancais de bronze, que é colocado para não ir diretamente na pedra. Então eu vi, na hora que eu bati o olho nessa coroa, eu vi essa coroa menor. Esse xixi era a medida do outro antigo que tinha, que foi substituído por esse aqui, mas fizeram a menor. Então o que aconteceu? Qual o maior problema que tivemos com esse sino aqui? Quando ele foi colocado no seu campanário, ele veio com um peso a mais. Só essa bacia está com 1.350 kg. Agora imagine o carcelo do sino, o corpo do sino todo montado, quando estava dando mais de 3 toneladas. Então nem o contrapeso que estava dentro do corpo do sino, que o sino é dividido em várias partes, ele vai com o contrapeso, que são os chumbos que vão lá dentro para balancear ele, não compensou. Nós tivemos que colocar sobre o cabeçote dele, lá em cima, mais um bloco de chapa de 270 kg para poder... Para poder equilibrar. ...equilibrar e virar ele. Porque tinha mais de 30 pessoas, não conseguiram botar o sino ao contrário, porque estava precisando ganhar peso. Aí nós colocamos esse chumbo de 270 kg sobre a cabeça dele, nós conseguimos virar o sino. Então ele está aqui... E é onde justamente... Está afastado. Foi na ocasião, na festa de São Francisco de Assis, de 2010, Quando a imagem se desceu, saiu pela porta principal, adentrou a praça, esse sino rachou. Eu justamente estava na torre de lá, na torre principal, onde se compõe um conjunto dos quatro sinos, e esse sino estava nessa torre de cá, que é só um sino principal. Então o outro meu amigo estava na torre de cá, e eu estava no comando da torre de lá. Então na hora eles me chamaram. Aí eu pensei, nossa senhora, será que o sino pegou algum dos meninos, machucou, o badalo quebrou, eu pensei em sino, induzí duas coisas ao mesmo tempo. Nós falamos, o sino rachou, então eu vou falar esse sino, porque geralmente quando o sino racha, ele perde totalmente a sonoridade dele, ele perde o som. Ele já virou o som de lata, não bati como... Não era aquele som que soava, não. Então Nilson, vocês já condenaram o sino, e esse aqui está afastado. Exato. Mas não é pelo INSS. Não. Senão ele ia reclamar. É pela própria igreja. Então convido a quem está nos assistindo para vir aqui na Semana Santa e curtir também o som, né, e o dobrar dos sinos. É, o convite foi bem extensivo a toda a comunidade aí, São Joanense, e muitas outras pessoas que sempre vêm nos prefigurar esse período de Semana Santa aqui em São Rio e o Rei, que possam ter esse prazer de ver os sinos poderem tocar, né, nos seus determinados horários ali que é estipulado para cada um de nós, para cada comunidade. Está ótimo, então Nilson, muito obrigado. Eu adoro os sinos de Minas, e olha aí, eu acompanhando o Nilson na hora que ele estava dobrando o sino aqui da igreja. Música Gente, o Marte Minas está igualzinho a aviação Cipó. Eu estou aqui com o Murilo, que é diretor desse grupo fantástico. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, Valerio? Tranquilo, a aviação Cipó anda o estado inteiro. O Marte Minas também está no estado inteiro. A aviação Cipó valoriza Minas. O Marte Minas também. Agora, gente, até causa o Marte Minas está contando. No Murilo, hoje, me esclareceu uma coisa aqui em São João do Rei que ele queria que ele contasse para todo mundo. Meu pai sempre falava, ah, o América ganhou bem, lavou a égua. Eu não sabia a origem dessa expressão, você descobriu aqui? Esse caso surgiu aqui em São João do Rei. Mas como? Os escravos que faziam, iam pro garimpo e eles tinham que retornar à tarde pra fazer o acerto de conta e vinha com os ouro no lombo de animais. Então, o ouro caía no lombo do animal. Então, os escravos chegavam no dia, um chegava perto do ovo, assim, do outro, você lavou a égua. Quer dizer, é o que sobrava, é o que eles faziam o patrimônio deles ali com o resto de ouro. Entendi, então o ouro que sobrava no lombo do animal, eles deviam jogar uma água, alguma coisa, apurava aquilo e guardava. E guardava. Aí lavou a égua, virou sinônimo de fartura. Isso, é isso mesmo. Ah, isso aí, muito legal. Agora, o Marte Minas vai lavar a égua aqui em São João do Rei porque a turma tá gostando. Sim, a região é muito boa, nós estamos no Campo das Vertentes com 600 mil habitantes. Nós queremos vender nessa loja, atender toda a região, 40% da venda vai ser pra região, nós temos aqui várias cidades importantes. É, tem Tiradentes, Coronel Xavier Chaves, Prato, Rezende Costa, São Tiago, é muita cidade boa. Pretendemos atender o consumidor final, os transformadores, né, que é o hotel, a lanchonete, as padarias e também o cliente de potencial que nós vendemos com dois preços, vendemos a unidade e a caixa fechada. Então, é isso aí. Viação Cipó, Marte Minas e você acreditando em Minas. Obrigado. E agora vamos fazer a receita de hoje da Viação Cipó aqui no restaurante Rex, no centro de São João Del Rey com a Celeste. Vamos começar então? Vamos. É o escalope, né? Só me fala, aqui era aquele filé redondinho. É, aqui 600 gramas de filé. Mostra em que você fez. Eu limpei, ele vem assim, né? Remonta ele aí, só pra gente explicar. Eu fui abrindo, partindo ele no meio, depois ele abriu, aí eu... Foi batendo até chegar nesse ponto. Foi batendo até chegar nesse ponto, né? O filé é muito massinho, é fácil de modelar, né? É fácil, muito fácil de modelar. Aí agora aqui eu vou temperar. Esse tempero tem o que? Esse tempero... Tem segredo do seu pai aí, que você não tá contando. Esse tempero é só alho, cebola e sal. Deixa eu ver, gente. Ele é muito cheiroso. Deixa eu experimentar aqui. Deixa eu ver. Aí você tempera dos dois lados, deixa eu passar a mãozinha aqui. O tempero é bom demais. Aí bate no liquidificador, com um pouquinho de água. Bom demais, viu? Tem um pessoal aí, às vezes no YouTube, fica reclamando. O letro fica pegando as coisas sem lavar a mão. Gente, eu lavo a mão muito antes da receita. Eu só não vou ficar perdendo tempo mostrando, lavando a mão, mas pode ficar tranquilo que a mão tá limpinha. Minha e da cozinheira, normalmente, ou da jefe. Aí você temperou dos dois lados. Temperei dos dois lados. Precisa marinar, não? Não. Tempero pega fácil. Tempero é uma delícia, uma delícia. Agora eu vou pegar o presunto. Tá. Como diz o Carlos Nunes, só ingrediente gostoso. Tem que ficar ruim, não, né, Celeste? Não tem como ficar ruim, não. Aí você vai pôr no meio aí. Vou colocar aqui no meio. Só no meio? Só. Só aqui no meio. Dá uma espalhadinha. É. Aí tem outra coisa que a gente não gosta, que é queijo, né, Celeste? Em Minas Gerais. Não, mineiro não gosto de queijo, não. Gosta pouco. Esse é qual? Esse é o prato? Esse é a mussarela. Mussarela? Queijo de mussarela. Tá parecendo o queijo de prato, né? É, tá mais amarelinho, né? Pronto. Agora vai fazer um envelopezinho. Ah, tá. Você fechou ele todo. Fechei. Ela é grande mesmo, dá pra família toda. Dá, ué, dá pra família toda. Só fecha assim? Só. Só fecha assim, mas agora vem, vou passar ele no ovo, né? É. Agora eu vou empanar. É a farinha de rosca, né? Farinha de rosca. Tem que cobrir ele bem. Tem, tem que cobrir ele bem. Ficar crocante, né? Pra ele não abrir, né? Uma receita fácil pra você fazer hoje em casa. Corre no açougue, pega um filé, abre presunto, queijo, temperinho, vai ficar bom demais. Pronto. Isso aqui todo mundo tem em casa, né, Celeste? Deixa eu ver como é que ele ficou. Põe aqui pra mim. Então agora só falta fritar e finalizar. Sim, agora é só fritar e finalizar o prato. Eu queria te agradecer, né, Celeste? Em homenagem ao seu pai, Geraldo Pires, que começou todo esse trabalho do restaurante. E quem vai experimentar com a gente é sua filha? É a Poliana. Ela que vai degustar com você. Então já tá passando de geração pra geração, né? Sim. Seu pai ensinou um monte de coisa, você aprendeu e agora tá passando a bola. Agora é elas. Não tá nem trabalhando muito mais, não, tá? Pior que tô. E ela fica olhando assim de lado pra ver se as filhas estão aprovando. Tá, Jó, então. Muito obrigado, Celeste. Daqui a pouquinho eu experimento. A Celeste finalizou o prato e agora a Poliana vai experimentar com a gente, não é isso, Poliana? Isso, isso mesmo. E ficou bonito, hein? Ficou, ficou muito bonito. E vocês recomendam servir com o quê? Eu vi que tem uma salada, uma batata, agora esse arroz é diferente. É um arroz de forno? Isso, é tipo um arroz de forno. Ele é um arroz petit pois, que chama. Ele leva um molho vermelho e ervilhas. Ah, tá. Você misturou um molho no arroz cozido. Isso. Um molho de tomate? Isso. Deixa eu ver como é que ficou. Vamos experimentando. Pode experimentar, Poliana. Faz de conta que você está em casa. E se você perdeu alguma parte da receita, é muito fácil de recuperar. Nas redes sociais da Viação Cipó, que aparece aí na sua tela, no canal do YouTube também, tem no site da TV Alterosa, link da Viação Cipó, e no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo, que está passando a Viação Cipó ao vivo. Sabia disso, Poliana? Sabia. Você está acompanhando, né? Está acompanhando, acompanhando. Você se inscreva no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo, que domingo, 10 minutos antes do programa, você vai ser avisado e vai assistir onde você estiver no planeta. Agora não é só em Minas e no Brasil, não. Verdade. Tem gente nos Estados Unidos, na Europa, muita gente assistindo a Viação Cipó, a programação da TV Alterosa pelo YouTube, e se comunicando com a gente. Então, onde você procurar, estaremos lá te esperando. Vou experimentar agora esse escalope, que eu acho que ficou bom demais, hein? Deixa eu ver. Vou pegar mais no meio aqui, para vir o queijo e o presunto, para eu ver o sabor completo. Nota 10, viu, para o escalope, e parabéns aí por manter essa receita que vem com seu avô e faz cesta até hoje. Isso, é o nosso carro-chefe aqui no restaurante. E um detalhe é que elas eram servidas nessas travessas também, desde a época do meu avô. Até isso vocês mantêm. Isso, até isso. E me fala, o Rex fica aberto quais os dias da semana e quais horários? Todos os dias, de 11 às 3 horas. Então é isso aí, gente. Você vindo aqui em São João do Rei, pode fazer aí uma refeição muito boa aqui. A Viação Cipó é cliente da casa. Poliana, muito obrigado. Obrigada, Toliana. E vamos lá, né, gente? Agora é aquela hora difícil, né, Poliana? De terminar esse prato aqui maravilhoso. Servido? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.